Então, prosseguindo aqui na ação penal 505-49-3288, continuo o depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves. Esses pagamentos que o senhor afirma ter combinado com o senhor Antônio Palocci, algum deles destinado a ele mesmo, especificamente, ou eram, como o senhor disse, caixa dois de campanha? Não, não, absolutamente. Eu sempre entendi, e a forma como a operação se deu, é de que se tratava, de fato, de recursos para o partido, para a campanha. Esse setor no qual, chamado de setor de operações estruturadas, que trabalhou o Huberto Silva, ele era subordinado a qual área dentro do Grupo Debreche? O Huberto era vinculado ao Marcelo, era quem coordenava a atuação de Huberto na condição de administrador desse conjunto de caixas. Mas mesmo durante o período que o senhor foi presidente da Holding? Mesmo durante o período que eu fui presidente da Holding. Então, esse setor de operações estruturadas estaria vinculado especificamente à pessoa dele? Ou eu queria entender essa estrutura organizacional? Veja, as operações, tanto a geração, quanto as despesas, quanto os pagamentos, eram extremamente descentralizadas. Uma grande parte no exterior, uma outra parte no Brasil, com recursos muitas vezes advindos do exterior, com pagos no exterior a beneficiários brasileiros. Então, não se pode falar em um setor, na medida em que as várias empresas operacionais, umas de 10 ou 15, tratavam disso independentemente. Eu entendo que o Huberto, justamente, tinha esse papel de acompanhar essa geração e essa distribuição perante as empresas operacionais. Esse departamento aparecia em algum organograma do grupo? Eu nunca me lembro de ter visto, não, senhor. Certo. O senhor mencionou também, respondendo às questões, que esses pagamentos também envolviam depósitos em contas no exterior, transferências por contas offshores no exterior, é isso? Sim, senhor. Esses pagamentos acertados com o senhor Antônio Palocci também envolveram pagamentos dessa espécie? O senhor tem conhecimento? Do que eu me lembro, do que eu me lembro, os do Duda Mendonça em 2002 e da Mônica em 2006, sim. As outras parcelas não eram pagas no Brasil em reais. A Mônica Santana e o João Santana, eles tinham também algum codinome utilizado para esses pagamentos? Eu tomei conhecimento de que tinham, por conta da operação. Na época o senhor não tinha? Não, eu não tinha. Na história do feiro, eu fiquei sabendo agora. Perfeito. Voltando àquele e-mail que foi indagado ao senhor, que está na folha 30 da denúncia, que o senhor mandou lá, em caso de você estar com o Semi... Semin... Deve ser... Seminária? Seminarista, né? Seminarista era um codinome. E o Itali, antes de nós falarmos. O senhor pode me explicar o contexto desse e-mail agora, porque o senhor foi cortado pela hora? Pode me emprestar, porque eu... Aqui, eu tenho aquele aqui, ó. Está uma letra um pouco pequena, mas... Com licença. Isso se refere, Excelência, à licitação da hidrelétrica de Santo Antônio. Há aqui... O nome do seminarista, que é o Gilberto Carvalho, como eu já disse. O Italiano, que também já comentei. O relator do relatório reservado, que eu não lembro mais o nome. E tudo isso tinha a ver com uma posição da Eletrobras, mais especificamente a EPE, a empresa de projetos da Eletrobras, que era dirigida pelo engenheiro Tomaschini, que não está citado aí. Que pretendiam que nós não fôssemos os sócios exclusivos de Furnas Centrais Elétricas nessa licitação. Essa licitação tem uma história longa. É um sistema de legislação em que nós teríamos a prioridade do processo, por conta de termos feito todos os estudos de viabilidade. Fizemos isso junto com Furnas. E, para resumir, o Tomaschini, a briga era toda essa. E era o que eu alertava ao Marcelo para cuidar desse assunto, para nós conseguirmos, e afinal, isso veio a prevalecer, sermos os sócios únicos de Furnas na licitação. E o senhor tratou desse assunto, isso foi tratado com o senhor Antônio Palocci? Não, não me lembro de ter tratado disso, não. Era mais aí, no caso, um alerta ao Marcelo, uma orientação. E como é que o Marcelo sabia que esse italiano, que o senhor escreveu no meio, o italiano era o Palocci? Não podia ser o italiano qualquer da empresa, um pizzaiolo da rua, talvez? No contexto que está aqui do e-mail, o seminarista e o italiano eram duas pessoas do governo federal. O senhor tem certeza que esse italiano era o Antônio Palocci? Nesse caso aí, sim. Era para deixar ele informado do que estava se passando. Quando o senhor falava em italiano, eventualmente nesses e-mails, o senhor se reportava a Antônio Palocci? Sim, senhor. Quando o senhor recebia um e-mail que se falava italiano, o senhor sabia que era Antônio Palocci? Sim, senhor. Tem um outro e-mail que está na representação policial pela prisão preventiva, pela prisão do senhor Antônio Palocci? Está na folha 52 da representação policial? O senhor é destinatário de um e-mail enviado pelo senhor Marcelo Odebrecht, enviou para várias pessoas, Benedito, Barbosa, enviou para Huberto Silva, enviou para Pedro Novis, é um e-mail de 29 de novembro de 2006, e o e-mail diz o seguinte, Pedro, tive que dar mais R250 para o italiano. Não tenho aqui impresso, mas se o senhor quiser dar a volta aqui, olhar esse e-mail. pela data, qual é a data? Setembro de 2006. Pela data, excelência, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso se tratava dos recursos solicitados para a campanha de 2006, e que atualmente o doutor Palocci teria solicitado um complemento ao Marcelo. e italiano ali é o senhor Antônio Palocci mesmo? Sim. Não é alguma outra pessoa, algum habitante da Itália? Não, senhor. Mas, também asseguro que, pela época e pelo valor, provavelmente, certamente, se tratava de recursos de campanha. E esse R250 seria o quê? 250 mil? 250? 2 milhões? O senhor tem ideia? 2 milhões e meio, 25 milhões realmente não. Uma pergunta que eu faço ao senhor, por que, havendo essa possibilidade de fazer a doação registrada, se fazia esse repasse não contabilizado? Excelência, isso é uma questão recorrente nessas campanhas todas, eleitorais, desde a redemocratização. Então, eu atribuo isso a duas razões. Primeiro, ao fato de que os candidatos necessitam de recursos de caixa 2. E, muitas vezes, não digo que tenha sido esse caso específico ou outro, mas, muitas vezes, eu tinha conhecimento de que os candidatos quase que exigiam, e, muitas vezes, imploravam. Por quê? Porque os prestadores de serviço que atendiam a eles exigiam recebimento em caixa 2, eles não queriam registrar suas receitas. Nessas conversas que o senhor teve com o senhor Antônio Palocci, foi solicitado que os valores fossem feitos em caixa 2, ou por doações oficiais? Como é que foi isso? Eu diria o senhor que foram as duas coisas, porque o segundo motivo que eu ia lhe explicar é que também as empresas, muitas vezes não interessava revelar por um caixa oficial quanto estaria dando para um candidato, para outro candidato, para quantos candidatos. Então, a resposta que eu dou a essa pergunta do senhor é justamente que aquilo foi uma questão que foi tratada objetivamente e que atendia o interesse das duas partes, uma parte de receber, outra parte de pagar em caixa 2. Houve alguma, se é que o senhor se recorda, houve alguma imposição por uma das partes, seja do senhor, ou seja do senhor Antônio Palocci, para que os recursos fossem passados de um jeito ou de outro? Por exemplo, uma imposição que eles fossem passados via caixa 2? Não, imposição não, senhor. Houve um acordo mútuo ali. A iniciativa de repassar no caixa 2 partiu da empresa ou partiu dele? Doutor, eu não consigo relembrar isso passados 15 anos, mas eu diria que o senhor poderia ter sido tanto uma coisa quanto outra, mas honestamente eu não consigo me lembrar. O senhor Bananizab, com o TIC, o senhor conheceu? Conheci. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias? Sim, o senhor Bananizab era a pessoa com quem eu tratei durante um período muito curto das marcações, das reuniões com o doutor Palocci. Minha relação com o senhor Bananizab foi exclusivamente essa. Chegou a conversar com ele a respeito desses repassos financeiros? Não, nunca tratei repassos financeiros com o senhor Bananizab. Chegou a tratar com o senhor Antônio Palocci na presença, antes desses repassos financeiros na presença, do senhor Bananizab com o TIC? Não, senhor. Bom, eram essas questões colocadas pelo visto. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro Novis.